O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamiris chegando mais uma vez para vocês e como eu sempre falo, sempre com novidades, né? No programa da Tamiris, que já tem aí uns 18 anos, eu sempre comento, sempre comentei com muitos médicos, enfermeiros, a respeito da vacina da dengue. Eu assim, puxa vida, a dengue existe há tanto tempo. Nós tivemos o Covid, teve uma vacina, toque de caixa, muito rápido. Mas e a vacina da dengue, como que fica? Que também mata, né? Então, hoje eu estou em Foz do Iguaçu com a Maria Vitória. Maria Vitória, ela é administradora da clínica Vaccine Care. É uma clínica particular, que tem a vacina da dengue. E já, a vacina da dengue já tem um tempo. Você sabia? Agora nós vamos saber. Mas depois do comercial eu volto já já com vocês. Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Música Já de volta do nosso comercial Então, vamos conhecer a Maria Vitória Ela que é uma menina muito bonita Mas cheia de responsabilidade Tudo bem contigo? Tudo bem Então, quer dizer que a vacina da dengue Já tem há um bom tempo? Sim, nós tínhamos uma vacina Que já estava sendo comercializada há um bom tempo Que era do laboratório Sanofi E ela tem algumas particularidades Por isso que as pessoas não conheciam abertamente Ela só podia ser aplicada por quem já tivesse tido dengue Então, ela só prevenia para você não pegar novamente Ou, se você pegar novamente, você não ter uma forma mais grave da doença Agora, nós temos a novidade que está aí em todas as notícias Que é a nova vacina do laboratório Takeda Que é um laboratório que trouxe seu primeiro produto para o Brasil Um laboratório japonês Que é a vacina Kedenga Que é a vacina para dengue Que pode ser aplicada por todos De 4 a 60 anos Independente se já teve ou não dengue Então, ela tem essa diferença Antes, ela podia ser aplicada Depois que a pessoa tivesse Tinha tido dengue Depois, passado de um tempo Ela poderia aplicar Então, essa vacina Exatamente Qual o tempo que seria? Que era na época? Das duas vacinas, você tem que ter um intervalo de 6 meses Depois que você teve a doença Para você vacinar As duas vacinas Agora, e por que que não tem essa vacina Pelo SUS, vamos falar assim? É uma vacina com um custo muito alto Então, não foi liberado pelo SUS O orçamento para a população toda Então, ela hoje só é encontrada nas redes particulares Tanto a Denvaxia, que é a vacina da Sanofi Que é essa vacina que eu comentei Que só quem já teve dengue pode aplicá-la Quanto a AQDENGA Que é a nova vacina Com uma eficácia maravilhosa Uma das melhores do mercado É uma vacina bem moderna Bom, aqui em Foz Então, encontra nesta clínica Isso, nas clínicas Todas as clínicas particulares Todas as clínicas em Foz do Iguaçu Clínicas particulares se encontra essa vacina Sim Maria Vitória A pessoa que quiser aplicar a vacina da dengue Ela, claro, ela pode Mas o valor Qual é? E se todos podem aplicar? Será que é viável para todos? Ela varia o preço dela De R$380 a R$430 a dose A dose São feitas duas doses Com intervalo de três meses entre elas Então, quer dizer Eu paguei, vamos imaginar R$400 a dose Três meses depois Eu vou pagar o mesmo valor Exatamente É a segunda dose Isso E a pessoa fica imunizada Não precisa mais aplicar a vacina da dengue Ou é uma vacina anual? Não, ela fica imunizada Não precisa Não tem o reforço pré-estabelecido Mas como é uma vacina muito nova no mercado E ela tem um estudo de 10 anos Então a gente sabe que por 10 anos Essa pessoa vai ter essa imunização Agora, acima disso Aí o laboratório vai fazer novos estudos E talvez ele indique uma dose de reforço Mas, por enquanto, não tem necessidade Verdade Aqui em Foz, há pouco tempo Nós passamos por uma epidemia, é isso? Isso Será que por ter sido tão alto o contágio Foi um caso muito sério da dengue Por isso que a vacina veio rápido também? É uma vacina que já estava sendo comercializada Em outros países Há muitos anos também Sim, é a da Sanofi Essa da Taqueda Essa vacina nova Que é a novidade Ela já estava sendo comercializada em outros países E a liberação da Anvisa Pode sim ter sido um pouquinho mais rápida Por conta do caos que foi a dengue esse ano Teve muitos casos E nós estamos em uma região epidemiológica É verdade Por que será? Porque nós estamos na tríplice fronteira? Acredito que sim No Paraguai tem muito caso de dengue Ainda não é tão controlado A vigilância sanitária Acho que o saneamento também não é tão rigoroso Acho que não é feita as visitas domiciliares Como é feito aqui no Brasil A gente sempre vê aquela pessoa da vigilância sanitária Batendo na porta da nossa casa Para ver se tem água parada e etc O fumacê feito com frequência Sim, sim Que ajuda bastante Ajuda bastante Mas o que eu acho que o mais importante É que nós estamos em uma região muito quente E isso ajuda a proliferação do mosquito Então eu acho que o nosso maior problema é a questão climática Não, e depois outra Gente, nós não tivemos inverno É, o inverno não foi rigoroso É, porque quando nós temos um frio mesmo rigoroso O que que acontece? Os bichinhos morrem, os insetos morrem Então faz uma limpeza nesta época Mas só que agora nós não tivemos inverno Como será o nosso verão, vamos falar assim? Olha, o que eu tenho conversado com todos os médicos É que a gente está esperando que os casos de dengue aumente muito Então Mais do que já foi ano passado E essa vacina, vocês estão conseguindo vacinar bastante gente? Não A procura ainda é pequena Como que está? Ou as pessoas também não estão nem sabendo às vezes da vacina? Não, as pessoas estão sabendo Estão falando bastante, né? Foi bastante noticiada Essa A chegada dessa vacina no Brasil Então está tendo bastante procura As pessoas estão se vacinando, sim E o que a gente sempre reforça é que Tem que fazer as duas doses Às vezes a pessoa vem, faz a primeira dose E pensa assim Ai, agora estou livre E esquece da segunda A gente sempre manda mensagem para todos os nossos clientes Avisando Porque se você não tiver as duas doses Você não está com a imunização completa E você tem que pensar que depois que você faz as duas doses da vacina Ela vai demorar aí uns De 15 a 21 dias Para você ter toda a resposta imunológica da vacina Então o ideal é que você se vacine Nessa época que ainda está fresquinho Porque a hora que começar realmente os seus casos Você vai demorar pelo menos 4 meses Para você ter a imunização completa A resposta imunológica esperada Na verdade, lembrando também O quanto que é sério a dengue Muitas pessoas Não imaginam o quanto que é grave Se você pegar dengue Tem muitas pessoas que vão a óbito Sim Eu tive dengue esse ano passado Tanto que eu ainda não pude tomar vacina Porque a vacina Você precisa fazer o intervalo de 6 meses Depois que você teve dengue Eu tive dengue em abril E eu fiquei muito mal Eu não fui internada Porque eu tenho clínica E eu fazia soro todos os dias aqui O que sente? Eu nunca peguei Nossa Deus Mas vamos passar a experiência dela Para vocês Para vocês terem uma ideia O que que é Você estar com dengue Ser picado por um mosquitinho Então eu peguei covid 3 vezes E eu falei que eu nunca fiquei tão mal Quanto eu fiquei na dengue Eu fiquei uma semana De cama Uma febre altíssima Uma dor de cabeça As pessoas falam assim Para dobrar o braço dói E eu não acreditava Eu que nunca tinha tido Pensava Gente não é possível Que é tão Que é do jeito que todo mundo fala E é É terrível É uma sensação Muito ruim E o apetite? Tem apetite? Nada Não tem vontade de comer nada? Nada, nada Olha Eu peguei junto Na mesma época Que meu ex-marido Ele perdeu 7 quilos Nossa Gente Vocês perceberam O quanto que é grave O quanto que é delicado Tudo isso? É bom prestar atenção Presta atenção Na sua família Os idosos Que a resistência Já é A indicação Dessa vacina Ela é até 60 anos Então os idosos Infelizmente a gente Não consegue vacinar Até 60 anos Isso Acima de 60 anos Você precisa ter o pedido médico Você precisa que o seu médico avalie Se você realmente está em uma região Que você tem necessidade de tomar a vacina E se você está com a saúde em perfeito estado Para você tomar a vacina acima Para você tomar a vacina acima de 60 anos Sim Então o importante Que nem a minha mãe A minha mãe está com 59 A vacina chegou Foi a primeira pessoa que eu vacinei Porque eu pensei Depois que ela completa os 60 Talvez ela não vá Ela não possa ser imunizada Não consiga Então já garantia a dose dela Agora E qual que é a reação da vacina? Uma vacina bem tranquila Ela não Não costuma dar reação Não costuma dar reação Nada mais do que todas as vacinas Que a gente já Já conhece no mercado Como uma vacina da gripe Pode dar Dor local Inchaço Vermelidão Pouquinho de febre Pouquinho de febre Mas a gente sempre fala Isso daí é menos de 5% Das pessoas vacinadas Que tem esse tipo de reação E crianças Vai de que idade? Bom, 60 anos a gente já sabe Que é a idade mesmo O limite Mas isso não quer dizer Que você passou dos 60 Não possa ser aplicada a vacina Pode tomar Mas claro Com a avaliação do seu médico Claro Daí procura a clínica A vacina que está mais em conta Então daí você pode A aplicar a sua vacina Maria Vitória Agora As crianças Nós sabemos Que a pessoa Até 60 anos É o limite Né? E as crianças É a partir de 4 anos Então aí nós percebemos Que é uma vacina Tranquila Porque se der uma reação Muito forte As crianças tão pequenininhas Não aplicariam a vacina Da dengue É bem tranquilo então Para as crianças Até hoje eu não tive Nenhuma reação Nessa vacina Nem local Não teve problema nenhum Nunca tive problema É bem tranquila Ela Até hoje eu não tive Uma pessoa que relatou Que teve febre Nada Bem tranquilo mesmo Então as mães Podem ficar tranquila Podem trazer as crianças Porque eu sempre falo Com uma preocupação Dessas doenças Covid Dengue Né? É... Geralmente É os idosos E as crianças Sim Né? Então as pessoas De meia idade Lá dos seus 20 30 40 anos Têm resistência Né? Estão no auge Da sua resistência Então as mães Podem ficar tranquila Podem trazer as crianças Para vacinar Estou hoje Na vacina Iker Né? Com a Maria Vitória Mas aqui Eu estou Estou num prédio Que quando eu entrei Encontrei muita gente Né? O que tanto Que as pessoas Encontram por aqui? A vacina Iker Fica dentro do Acesso Saúde Que é uma clínica Que temos 35 especialidades Nossa! É grandioso Sim Nós temos Dois ultrações Nós temos Um raio-x Temos exames cardiológicos Tudo aqui dentro No laboratório próprio Tudo aqui dentro Na clínica É tudo pelo SUS Ou por tudo particular? Tudo particular Mas com preços acessíveis É? Com preço diferenciado Então Para as pessoas Exatamente Porque muitas pessoas Não têm seu plano particular Então elas procuram Claro Um bom atendimento Os bons exames Sabe que é uma clínica boa Mas sempre procurando Um preço melhor também Exatamente Porque tem muitas pessoas Que não gostam De ir pelo SUS Que eu sempre falo Que as vezes o SUS Atende muito bem E você é muito bem Atendido pelo SUS também Não é verdade? Muito E mais rápido Que muitos planos particulares Também Então é bom a gente Prestar atenção nisso Mas eu vou te deixar À vontade Para você deixar Um recado Para o pessoal de casa Sobre a vacina Da dengue Fique à vontade Aqui na clínica Vacine Care Nós temos a vacina Estamos disponíveis Com uma equipe Especializada Enfermeiras especializadas Em imunização Para atendê-los Então a gente convida Todos vocês Para vir se imunizar Cuidar da sua família Cuidar dos seus entes queridos Para se proteger Dessa doença Tão terrível Que assolou Nossa cidade E é verdade E como ela falou Nós estamos Na tríplice fronteira Então É bom cuidar Exatamente Prestar atenção Mas eu agradeço Imensamente O teu carinho Por atender a gente No dia de hoje Obrigada a você Eu estava bastante curiosa Para conversar com a Maria Vitória A respeito da vacina Da dengue Porque É um É assustador É de tirar o sono Porque Chega o verão Começa Os mosquitinhos Por mais que você cuide em casa Sempre tem dentro de casa Cuide então Com a sua geladeira Atrás Que tem um depósito De água Onde fica aquele depósito De água Fica uma bacia Lá atrás Então Cuide com aquilo Sempre tire água Você tem que cuidar Com seus vasos de flores Cuide muito com a piscina Se puder Colocar aquela lona Sobre a piscina Enquanto você Não está usando Quando vai usar piscina Tranquilo Deixa sem Mas quando você Está trabalhando Durante a semana Que você não está Utilizando a piscina Então por favor Cubra ela Cuide muito Muito mesmo É Água no tanque Terminou de lavar roupa Deixou água No tanque Tudo isso É motivo Para os mosquitinhos Chegar ali Colocar o seu ovinho E tudo acontecer Então cuide muito Cuide do seu quintal E cuide também Do seu vizinho Fala para o vizinho Vizinho Você limpou o pátio Esta semana Se ele for assim Não Então Limpar Final de semana Sábado De manhã Que o pessoal Está em casa Que não está trabalhando Faz um mutirão Na sua rua Na sua quadra Vamos cuidar Do nosso quintal Do pátio Tem um caso Um caso não Um assunto também Muito sério Que é Casas que estão Para alocar Ou para vender Que tem piscina Chove muito Fica água Empoçada Então tudo isso É motivo Para se prestar Atenção Porque tem Muitas prefeituras Que compraram Aqueles drones Grandes Para sobrevoar Áreas Que estão aí Casas para alocar Para vender Que tem um pátio Muito grande Que tem piscina Gente Tudo Até aquele massinho De cigarro Que é para quem fuma Eu não fumo Graças a Deus Mas que ele terminou O cigarro Ele amassa E ele joga Né Natureza O que que acontece Quando ele joga Vem a chuva Ali empossa a água Naquele massa De cigarro Que tem aquele Plastiquinho em volta Empossa a água Já é motivo Para o mosquitinho Chegar ali E fazer o serviço dele Né Então vamos cuidar Marmitas Muita gente Come marmita Na rua Joga marmita Né Na natureza E tudo isso Tudo isso É o motivo Para criador Então vamos prestar atenção E agora temos Então a solução Também Temos a vacina Infelizmente Ainda não temos Na rede SUS Mas tem Particular Quem puder Então procure Vamos deixar O contato daqui Sim Né O telefone Da nossa clínica É 99154-0080 E o fixo É 3578-5428 É isso aí Maria Vitória A Maria Vitória Ela é administradora Da clínica Então Se precisar É só chegar E conferir Eu vou ficando por aqui Com o programa Da Tamiris No dia de hoje Agradecendo imensamente Você Você foi muito querida Nos atender Obrigada Obrigada mesmo Tá Você está no Instagram Também? Estamos sim Arroba Vacine Care Force Então Entra lá no Instagram E vocês vão achar ela Por lá E vão saber De muitas novidades Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões de prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Cicred Traga a sua poupança Para o Cicred E concorra a 2,5 bilhões Em prêmios em dinheiro Então De volta do nosso comercial Vamos conhecer esse médico Um pouquinho Né? E é muito bom A gente saber Que tem novos profissionais Na cidade Sempre falo Tem espaço Para todos Né? Porque a nossa cidade Hoje Acho que nós estamos aí Mais ou menos Com 115 mil habitantes 115 mil habitantes A cidade de Moarama Cresceu muito E é uma das cidades Melhores Para se viver Tanto que o doutor Está aqui Escolheu a cidade de Moarama Eu fico muito feliz Tudo bem contigo, doutor? Tudo Tudo bem, Tamir Tudo em ordem Primeiro lugar Muito obrigado pelo convite É um prazer estar aqui E fui muito bem Acolhida aqui Em Moarama É uma cidade boa, né? Muito, muito boa Como eu já comentei São pernambucano Como a gente fala lá Da gema E vim parar aqui Em Moarama Já estou aqui Há três anos Gosto muito Dessa cidade Uma excelente qualidade Em vida E estou desenvolvendo Minhas atividades profissionais Aqui já há três anos Olha que bacana, gente Muito bom, né? Saber que nós temos Esse profissional Eu também tenho Um recadinho legal Para vocês Hoje nós estamos Fazendo essa matéria Com o doutor Luiz Doutor Luiz André Nadler Aqui no Hotel Romas A Carla Frasquete Então, a minha grande amiga Um beijo grande Carla para você Ela que cedeu esse espaço Aqui para a gente Fazer uma matéria Com o doutor Luiz Um ambiente diferente Muito gostoso Doutor Vamos ao assunto Tudo tem um começo Exato Tudo começa por alguma coisa Vamos lá Estou à disposição aqui Para responder Da melhor forma possível Por isso que eu queria Fazer essa matéria Com ele agora No mês de julho Porque Até eu falei Doutor Você não quer Falar assim Que assunto O senhor gosta Mas falar Não O que você quiser Eu respondo Então está Aqui sem combinado Não sei quais são as perguntas As perguntas vão vir agora Vão vir agora Vão vir agora Vão vir com vocês Isso é muito bom Doutor Doutor Luiz Por que que as pessoas Elas preferem mais Fazer cirurgia No inverno Do que no verão Tem um porém Tem algo diferente Uma excelente Uma excelente pergunta essa Na verdade é o seguinte O inverno É uma época mais agradável Porque a cirurgia plástica Primeiro Ela necessita uma recuperação Então o inverno É um período Mais agradável Para essa recuperação Por que? Um tempo mais frio A paciente tem que usar cintas Compressas Fazer curativo Então essa época Um pouquinho mais frio Fica mais agradável Quer dizer Ficar na cama Para ficar na cama Legal E outras palavras Ficar na cama Além do mais no verão Eu sou pernambucano Então em Pernambuco Verão é igual a praia Aqui não tanto Mas verão é uma época Que as pessoas Que as pessoas tendem mais É um período melhor É um período melhor Para curtir o verão Curtir férias Curtir Estar mais perto da família Sem estar com recuperação De cirurgia Então de uma forma geral Realmente O inverno é um período Que as pacientes Os pacientes Tendem a procurar mais A cirurgia plástica Tá certo? Eu fico brincando Dizendo que na verdade Na cirurgia plástica Enquanto as pessoas Nas épocas de mais trabalho A gente opera menos E nas épocas de férias A gente acaba operando mais Mas é verdade Exatamente Quando as pessoas Têm maior disponibilidade Tanto para operar E para se recuperar Em dar as cirurgias Mas é visto isso mesmo Mas é verdade Porque o pessoal Aproveita o inverno Para fazer as cirurgias Que é época de férias Que os doutores Podiam viajar Com a sua família Mais tranquilo A gente aproveita Para viajar Na época Que está todo mundo trabalhando Pois é E também Tem um porém Eu acho Né doutor Que no verão A pessoa deve inchar mais também A cirurgia Não incha um pouquinho mais? É Por diferença de inchaço Não Não tem assim Muito Não é visto Uma diferença de inchaço Mas é muito mais desconfortável Você está inchada Você tem que usar Porque veja Se você tem um problema De inchaço Uma edema na cirurgia Você precisa fazer Usar compressas Usar cinta Fazer alguns tratamentos É mais desconfortável E são muito mais confortáveis De serem feitos Se o tempo está mais frio Do que com o tempo mais quente Mas é verdade Tá Doutor Todo implante de mama Dá certo? Ai Gostaríamos que todo E desse certo Isso é o nosso grande Porque diz que é o implante Mais simples Que tem para se fazer Ele é simples Graças a Deus Com as técnicas atuais Os índices de complicação Estão lá embaixo Mas eventualmente Elas ocorrem Elas são coisas inerentes Ao procedimento Tá Não sei ocorrer Algumas complicações Então A maioria Digamos que Mais de 95% Dos implantes Dão certo Tá Mas uma pequena parte A gente tem que lidar Com Um inchaço maior Uma junção de sangue Uma junção de líquido É Inerente ao procedimento E daí Vem a importância De você ter Uma especialização Naquela área Você Simplesmente Um cirurgião plástico Hoje em dia Ele no mínimo Ele tem 5 anos De formação A gente tem que passar Por uma formação Na cirurgia geral 2 a 3 anos Mais 3 anos De residência Em cirurgia plástica Para a gente Conseguir atuar Como cirurgião plástica E É Exatamente Essa longa formação É que vai nos capacitar A lidar Com complicações E Saber o que fazer Diante dela E chegar A excelentes resultados Com extrema segurança Que graças a Deus Hoje em dia Na maioria dos casos Conseguimos atingir Ai que bacana Gente Que explicação boa Doutor Luiz Abdominoplastia Abdominoplastia É indicado Quando? Vamos lá A cirurgia de Abdominoplastia É É uma cirurgia Tá certo Na verdade Você vai olhar O abdômen Do paciente Ou da paciente Geralmente Abdominoplastia É feito mais Em pacientes Do sexo feminino Tá Por causa Da gravidez No momento Que a mulher Engravida Tem a flacidez Pós Gravidez E É exatamente Isso A gravificação Então Quando a gente Vai olhar O abdômen De uma De uma paciente A gente olha Várias coisas Mas resumindo Tem três coisas Principais Tá certo? Uma É a pele Se tem o excesso De pele Ou não Às vezes Fica o excesso De pele Outra É a quantidade De gordura Que tem Naquele tecido Abaixo da pele Que é o tecido Subcutâneo E por último A musculatura Abdominal Tá? E dependendo De como tiver Cada um Desses componentes Você trata eles E o desenvolvimento Das técnicas Tá exatamente Pra desenvolver Cada uma Tratar cada um Desses componentes A abdominoplastia Tá certo? A cirurgia clássica De abdominoplastia Ela é feita Pra tratar Quando se tem Um excesso De pele A paciente Tem aquele excesso De pele Geralmente Abaixo do ombligo Sim, sim Tá certo? A pochete Bem É, a pochete Lá embaixo Pós gravidez Uma paciente Que emagreceu muito Então fica aquele Excesso de pele E a abdominoplastia Ela é uma cirurgia Que inicialmente Tirava aquele excesso De pele Isso é desenvolvido Ao longo do tempo E há uns 20 anos Atrás Foi acrescentado Também A lipoaspiração Você lipoaspira Tá certo? E tira também A pele E aí A gente começou A realizar uma cirurgia Chamada lipoabdominoplastia Que é uma coisa mais recente E o terceiro componente Que também está em muito Desenvolvimento Hoje em dia Tá certo? Que é tratar A musculatura Da parede abdominal Tá? O que se realizava Na clássica Há 30, 40 anos atrás Começou a desenvolver É o que a gente chama De plicatura A plicatura é o seguinte Está meio frouxa Aquela musculatura Aí a gente aperta Faz uma espécie De uma costura Assim Apertando a musculatura Muita gente fala Que é amarrar a musculatura Exato Amarrar a musculatura E isso se fazia Somente na linha Média do abdômen Tá certo? Que é onde No abdômen Tem dois músculos longos Na parede abdominal anterior Que eles são Dois músculos longos Chamados retos abdominais E esses músculos A paciente Principalmente Que engravidou Ou teve muita gordura Intraabdominal Eles ficam Meio separadinhos Então a ideia é Juntar a musculatura Tirar o excesso De gordura E tirar o excesso De pele Tá? Isso é a abdominoplastia Clássica Essa é a clássica Mas nem toda paciente Tem indicação Tá? Por exemplo Existem pacientes Que não tem tanta pele E a indicação É você não tirar tanta pele Fazer uma mini Abdominoplastia Que tira só Uma pequena faixa de pele Existem alguns pacientes Que tem a musculatura boa Tem paciente Que não tem Tanta gordura A pele é fininha Tem outros Que tem muita gordura Tá? E hoje em dia A tendência atual Tá? Mais atual De 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 Das abdominoplastias É se preocupar De não só Apelar esses componentes Mas também Dar um pouco De definição Da parede abdominal Na mulher Algumas linhas Que traem beleza A parede abdominal Como por exemplo A linha média Que geralmente É bem marcadinha Mas não só essa linha Com duas linhas Em torno Do músculo reto abdominal Chamada Linhas sem lunares Então hoje em dia A gente tem a preocupação De tentar dar definição Por diversas técnicas Dar uma torneada É Dar uma torneada Fica bonito Talvez seja um dia Só aqui Para a gente conversar De abdomeplastia Se tiver A gente marca aí Porque a abdomeplastia É um assunto realmente Gostoso Amplo É uma linha de cirurgias Que eu particularmente Gosto muito de fazer Tá certo Eu acho que são desafiadoras E a gente vê assim Resultados excelentes Melhora de autoestima De qualidade de vida É E várias coisas Inclusive Não só do ponto de vista Estético Mas também funcional Às vezes melhora De postura Melhora do De relacionamento Da paciente Naquele seu ambiente Onde ela está inserida Enfim Eu acho que é uma cirurgia Que traz muita satisfação Para a gente fazer Imagino Sempre assim O doutor sempre tem Uma Faz uma cirurgia Faz face Faz peito Vamos falar assim Faz a mama Faz a abdominoplastia Uma lipoaspiração Mas sempre tem uma Que ele se identifica Que é apaixonado Exato É apaixonado E outra a gente acaba Se identificando mais É Doutor Augusto Gosta de operar catarata Ele faz várias cirurgias Mas ele também Se encontra assim Doutor Eu até coloquei aqui O que o senhor Acha Do PMMA Esse é um assunto De bastante discussão O PMMA Ele é um Um material Que digamos assim A gente chama O material Aloplástico Ou seja É um material Que ele não é Ele não é Ele não Não faz parte Do nosso corpo Mas o nosso corpo Reage muito pouco A ele Então você Colocar ele Ele serve Para moldar Algumas linhas Tá certo Melhorar Algumas linhas estéticas Particularmente Eu sou cirurgião E venho da escola Que eu não uso Eu não uso Mas isso é uma escolha Pessoal minha De formação minha Como eu vim da formação De uma linha cirúrgica Eu não sou um profissional Que eu trabalho Com PMMA Eu não faço Rinomodelação Preenchimento de face E hoje em dia Até mais modernamente Preenchimento de glúteo Com PMMA Eu não faço Tá certo Eu vejo bons resultados Alguns profissionais fazem Tá certo Principalmente o pessoal Da harmonização orofacial Tá certo Usam muito o PMMA Mas eu particularmente Eu sou de uma linha Que eu Eu vou mais para cirurgia mesmo Eu sou cirurgia Eu brinco dizendo assim Essa parte aí Deixa para quem gosta De harmonização orofacial Eu sou cirurgião Então Algo mais duradouro E definido Algo mais duradouro Mais definitivo Com resultado Também concordo Mais adequado Porque passar por um sofrimento E não dá aquele resultado também Exatamente E logo tem que fazer alguma coisa Exatamente É verdade Eu vou para o comercial E eu volto já já Com o doutor Luiz Tá Doutor Luiz André Nadler Cirurgião Plástico Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Sicrede Traga sua poupança Para o Sicrede E concorra A dois milhões e meio Em prêmios em dinheiro De volta do nosso comercial Vamos continuar então O bate-papo Com o doutor Luiz André Nadler Cirurgião Plástico Você que está chegando agora Do passeio Foi lancha fora Está chegando Está chegando do trabalho Então estou conversando Com o cirurgião plástico No dia de hoje Doutor O que você acha Da cirurgia de mama Recuperação 24 horas Que se comenta tanto ultimamente Exato É um paradigma Da atualidade A próxima recuperação rápida Mas na verdade Essa ideia É de um cirurgião americano Doutor Tebet No começo dos anos 2000 Ali em 2002 Não vou me lembrar muito bem Mas ele lança um trabalho No qual ele faz Ele examina os casos Que ele opera E ele vê algumas coisas Que você pode fazer Na cirurgia Para a paciente Se recuperar mais rápido E como a paciente Com 24 horas Volta A boa parte De atividades Digamos assim Uma atividade Que não pegue Uma quantidade de peso Atividades extenuantes Em 24 horas Ela conseguia vir Voltar Isso ele viu Na série dele E aí ele lança Essa ideia De recuperação Rápida A prótese De recuperação Rápida Tá certo? Isso é desenvolvida Tá certo? No Brasil Inclusive Foi bastante desenvolvida E ela tem seus pós E contra Tá certo? Na verdade Essa recuperação rápida É de retorno A algumas atividades Habituais Tá certo? No trabalho original Do Dr. Tebet Ele diz inclusive Que a paciente No mesmo dia Operou Pode chegar em casa Tirar um cochilo É a recomendação Que ele coloca no trabalho Tirar um cochilo E fazer um passeio leve Jantar fora Dar uma volta no shopping Ele fala assim mesmo No trabalho dele Tá certo? No Dr. Tebet No livro do professor Adams Então ele chegou a comentar Que a recuperação É tão rápida Que você é capaz De fazer isso E depois de 24 horas Você seria A paciente é capaz De pintear o cabelo De pegar até Uma criança pequena Ele dá uma série De orientações Entendeu? E inclusive No mesmo dia Da cirurgia Levantar os braços No mesmo dia Isso é uma coisa Que ele viu Que se a paciente Fizer isso Na verdade Essa atividade De levar braços Ela Isso não interferia Na recuperação Assim Nas complicações E deslocamento Da prótese dela Tá certo? Utilizando obviamente A técnica dele Agora vamos agora Para o X da questão É isso que eu ia te perguntar E você concorda? Vamos chegar agora No X da questão Porque veja Ele fala Recuperação rápida No sentido de retorno Às atividades Mas a recuperação De uma cirurgia O processo de recuperação De cirurgia Não acontece em 24 horas Isso não existe Não existe mesmo Então é bem É um marketing Que existe em cima disso A recuperação De 24 horas Na verdade Não é uma recuperação Total da cirurgia Não é que 24 horas Você está bem Vai voltar a fazer Tudo que você faz Não faz Não faz Inclusive você não deve fazer Você vai fazer Algumas atividades Habituais Controladas Em 24 horas Isso existe Alguns poréns Tá certo? Isso existe Alguns poréns A técnica Que é descrita Chamado músculo peitoral Então você pode colocar Essa prótese A primeira localização Entre a pele E na verdade Entre a glândula E o músculo Que a gente chama De retro glandular Essa é uma técnica Mais usada Mais antigamente O problema dela É que alguns pacientes Com o tempo Ela tende a ceder Tá? É pouco previsível Algumas cedem Outras não A que vai ceder Pouco previsível Tá? Por outro lado Ela fica De um jeito Bem natural Na localização Digamos assim Mais natural Isso se desenvolve Em um dos Outros locais Que coloca É o seguinte Em cima do músculo Tem uma capinha De um tecido fibroso Bem fininho Que se chama face Então você pode Colocar também Atrás da glândula Atrás da face Alguns profissionais Dizem que essa Segura mais Do que Da retro glandular Eu particularmente Nunca fui muito fã Andar subfacial Porque é um tecido Que quando a gente Vai operando E dissecando Ele é meio Ruim de dissecar Às vezes você rompe Ela É difícil dela Ficar bem Retrofacial Quando chega Na prótese De recuperação rápida Onde é que a prótese Fica? Foi muito interessante O trabalho Do professor Tebetis Que ele coloca Metade da glândula Embaixo do músculo E metade da glândula Da prótese Fica embaixo Do músculo peitoral E a metade inferior Fica embaixo Da glândula Tá certo? E essa sim A verdadeira Foi quando a desenvolveu A recuperação rápida Quando você usa essa técnica Tem sentido Quando você usa essa técnica Tá certo? Ela realmente Como a musculatura peitoral Ela não está totalmente fechada Você descolou ela Uma parte dela ficou Cobrindo a glândula A prótese E outra A glândula ficou Cobrindo a prótese Então não tem O músculo inteiro Preenchendo Pressionando A prótese Então com pouco tempo Você começa A voltar As suas atividades Tá? Ela dói menos É uma cirurgia um pouco menos dolorosa E a recuperação De atividades Mais leves E controladas Ela é mais rápida E daí vem a de 24 horas A próxima 24 horas Quais foram os problemas Que tiveram essa técnica? Duas coisas Uma A prótese lateralizar E outra A prótese descer E aí O que foi desenvolvido? Uma linha de sutura Que é feita hoje em dia Com fio farpado Que é um fio Um fio que estiver Cheio de dentinho Na qual ela tende a segurar Essa lateral E a parte inferior E aí se tem Colocou um nome comercial Para isso Um nome que eu acho Até muito esperto Muito bonito Que é o suquinha interno Tá? Esse é o famoso suquinha interno Tá? Apesar da descrição Original do suquinha interno Não foi muito bem isso Foi realmente Uma espécie de uma tela Mas hoje em dia É conhecido o suquinha interno Essas linhas de sutura Para segurar E aí Com pouco 24 horas A paciente se recupera Tá? Isso é mais desenvolvido Tá certo? Isso é desenvolvido E aí começa a haver Brigas de algumas Escolas Tá? Eu recentemente Fiz um treinamento Em Belo Horizonte Que ele quebra um pouquinho Esse paradigma Da recuperação rápida Tá? O pessoal de Belo Horizonte Quebra um pouquinho Ele coloca A prótese Submuscular total Tá? Isso já é um paradigma Um pouquinho diferente A submuscular total O que é que é defendido Pelos que colocam A submuscular total A submuscular total Ela Ela Como ela não Desprende todo o músculo A prótese fica Toda atrás do músculo Então o músculo sustenta Você consegue Com a submuscular Manter a prótese Mais alta Por maior tempo Mas Você não consegue Ter uma recuperação Tão rápida Quanto a A que tem Em dois planos Já que fica Submuscular E retroglandular Tá certo? E aí hoje em dia Vai depender do que? Do que a paciente quer A paciente quer o que? Quer uma prótese maior Que fique mais alta Talvez a submuscular Fique mais adequada Pra ela Que fica bem Fica bem mais cheia Como está a preferência Hoje Que preferências E graus de beleza Isso vai sendo Desenvolvido E mudando com o tempo Então se você quer Mantê-la mais alta E mais preenchida A submuscular total Ela sustenta mais Mas se é uma paciente Que talvez não tenha Tanto tempo Pra recuperar Porque a submuscular Total Precisa que a paciente Passe 5 a 7 dias Sem levantar o braço Então nem toda paciente Do dia a dia Tem tempo pra isso Então às vezes Ela precisa ter algo Que se recupere Mais rápido Então a dizer Que a próxima Recuperação rápida É pra todas Não Eu defendo uma coisa Um pouquinho diferente Vai depender muito Do que a paciente quer Do que você vai Conversar com ela E do que pode ser feito Então a gente precisa Quebrar um pouquinho Essas Essas Ideias Claro São ideias Que estão em desenvolvimento Cirurgia Graças a Deus Ela está em constante Desenvolvimento Tá certo Mas eu acho Que é muito mais Hoje em dia Uma Você Conversar com a paciente Entender quais são os desejos dela O que ela quer O que é possível fazer O que ela precisa voltar De atividade O que ela pode ficar parada Então tem um sete elementos aí Para você trabalhar E aí decidir Vamos fazer a próxima Recuperação rápida Talvez não Bom Agora vamos para outra pergunta Essa explicação Da mama Prótese 24 horas Eu achei o máximo Isso que é gostoso Eu acho Que Eu por exemplo Tenho vontade De fazer uma intervenção Fazer uma cirurgia plástica Colocar Uma prótese Mas eu acho Muito importante Também Quando o profissional Conversa Ele conversar comigo Também Ele diz Olha Se você fizer assim Vai ficar melhor Ele dar dicas Também E também Eu acho Que quando a gente Vai ao profissional O cirurgião plástico Esteticista Seja o que for Da beleza Também tem que deixar Consciente Das intercorrências Porque se fala Muito da beleza Se fala muito Do glamour É tudo cor de rosa E às vezes Não é É como o doutor Falou sobre Essa mama A prótese Recuperação 24 horas O que ele acha E o que ele não acha Então Da recuperação rápida E da não recuperação rápida Eu acho Que isso é muito importante Doutor Hoje Qual é a cirurgia plástica Mais procurada? Varia muito? Essa pergunta Vai variar muito Hoje em dia Dos cirurgiões O que é que está ocorrendo O que eu estou vendo Que está ocorrendo No mercado Que eu acho Que vai ser Uma tendência futura A gente 20, 30 anos atrás O cirurgião plástico Ele fazia de tudo Um pouco Isso está mudando Um pouco Isso está mudando Um pouco A gente está começando A ver Principalmente Aparecimentos Em grandes cidades Em grupos De médicos Que se especializam Em alguma coisa Exemplo Médicos que fazem Contorno corporal Contorno corporal O cara faz Lipo Faz mama Abdômen Enxerto Tem aquele que se Especializa mais Em rinoplastia E acaba fazendo Só cirurgia de nariz Então Há uma tendência Hoje em dia Tá certo De 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 Cada cirurgião E Meio que se especializando Isso é uma tendência Então A A Para cada cirurgião Dependendo da sua Especialidade Ele vai ter mais Uma cirurgia Mas De uma forma geral A lipoaspiração Sempre é a grande Verdade Essa Essa é o primeiro lugar No mundo inteiro Tá certo Segundo lugar São as próteses de mama São as duas primeiras Lipo e próteses Elas são É a mais procurada É o mais procurado Tá certo E depois Segue as outras Tá A rinoplastia É a quarta A cirurgia de mama É a terceira A abdômenoplastia Vai lá pra Seu quinto lugar Isso varia muito Mas de uma forma geral As duas grandes Verdades Assim Que estão mais Em Em evidência E próteses Essas são realmente Isso num fenômeno No mundo inteiro A gente quando vai olhar Os trabalhos americanos Os trabalhos nacionais São aquelas mais Que mais são feitas É lipo e próteses E rosto Parece que a gente não ouve Assim falar tanto Né De fazer rosto Ou faz muito Se faz Bastanto Cirurgia de rosto Tá certo A cirurgia de rosto Ela diminuiu Assim Ela diminuiu um pouco De frequência Com a harmonização orofacial Ah é Se chega muito De bons resultados Algumas vezes Até adiando Cirurgias Tá certo Por que O que é que ocorre É Cirurgia plástica Como a gente comentou Aqui Ela não é isenta De complicações Tudo Tudo Como tudo Que é feito Tudo que a gente faz A gente sai na rua A gente tem um risco Cirurgia plástica Não é diferente disso Então A gente tem que operar A paciente Enquanto ela tem condições clínicas De se operar E o que ocorre Então Atualmente Com a melhora Das técnicas de harmonização Orofacial Elas estão cada vez mais Deixando para mais Tardeamente As cirurgias De rejuvenescimento Facial Tá certo E as vezes Quando chega a fazer Não tem mais condições clínicas De fazer Entendeu Talvez seja por isso Que esteja Tão Menos comentários Sobre ela Tá certo Porque as outras Estão chamando tanta atenção Estão sendo tão desenvolvidas Hoje em dia Que talvez Até do ponto de vista De marketing É muito melhor Você falar nessas mais frequentes Do que na de rosto Mas ainda são São bastante Realizadas Cirurgia de rejuvenescimento Facial Tá certo Uma particularmente Que eu faço bastante São pálpebras Rejuvenescimento Da parte Isso é muito bom Essa é Uma cirurgia Que particularmente Eu gosto também Muito de fazer Porque não só Rejuvenesce Essa região Mas ela também As vezes tem uma função Ela tem uma parte funcional As vezes aquele excesso de pele O paciente não está enxergando bem Opera, melhora Começa a enxergar melhor Tá certo Suaviza As vezes você Fazer as coisas É Às vezes você fazer as coisas Às vezes menores Mais Combinar Você não só Talvez seja Tão agressivo A cirurgia Mas você combinar Um pouquinho Faz um pouquinho De cirurgia Tá certo E faz um pouquinho De harmonização orofacial Tá Às vezes essa combinação Fica perfeito E fica Excelente resultado Com muito menos morbidade E muito menos complicações Mas é verdade Mas sempre que você também Resolver fazer uma Um orofacial Por exemplo Pegar um profissional Também tem que analisar Que profissional Exato Porque pode também Ter as ocorrências Que são bem desagradáveis Procure sempre um bom profissional Doutor Eu montei aqui Tipo Cinco em um Quatro em um Seis em um Eu vou explicar pro senhor O que eu quero falar com isso O senhor já deve ter entendido Fazer Vamos imaginar Rinoplastia Abdenoplastia Vamos Colocar prótese de mama Várias cirurgias Num momento só Isso Eu tenho Uma opinião Assim Muito particular Em relação a isso Porque veja Com o desenvolvimento Das técnicas atuais O tempo cirúrgico Eles estão aumentando Eu vou dizer A gente comentou aqui Sobre a abdomoplastia Eu disse que Um descuidado da gente É hoje em dia A definição de linha média Linhas semilunares Então As cirurgias Elas começam a ficar Com um tempo mais prolongado E é exatamente esse prolongamento De tempo cirúrgico Que leva a maiores Descomplicações Então quando você Começa a associar Muita cirurgia Tá certo E você tem um tempo Cirúrgico longo A complicação vai aumentar Assim ó De forma quase que exponencial Então Tem que ser Muito Bem Avaliado Primeiro Se a paciente tem indicação De tudo isso Depois Se vale a pena Fazer tudo isso Tá certo Depois O profissional Que está fazendo E a equipe Que está fazendo isso E o ambiente Onde ela está fazendo isso Então Eu particularmente Eu me preocupo muito Em cirurgia Quando o tempo cirúrgico Está começando a ficar Muito prolongado Então O meu medo De combinar Por exemplo Uma cirurgia A gente vê fazer Abdomen Mama E A cirurgia da face O rejuvenescimento facial Que se chama Ritidoplastia Para mim é muito tempo Eu particularmente Eu prefiro não fazer Combinar as três Entendeu Fazer uma mama em abdômen A cirurgia de face Em um outro momento Devido ao tempo cirúrgico Que Fica muito tempo exposto Muito tempo exposto Muito tempo de cirurgia E Conforme você aumenta Veja A cirurgia não deixa de ser um trauma Um trauma no sentido De um trauma controlado Mas é um trauma Que você vai colocar no seu corpo E o corpo da gente Vai reagir àquele trauma Tá certo E aquela reação ao trauma Se você tem várias áreas É muitas áreas Que o próprio organismo seu Ir se recuperando Então Para ter complicação Facilita muito O aparecimento de complicações E como a cirurgia plástica É uma cirurgia Para você melhorar A sua autoestima Às vezes até melhorar A função A gente tem que avaliar Muito bem Caso a caso Eu Eu Particularmente Eu prefiro não combinar Muitas cirurgias Eu não faço Mas Isso é uma escolha E decisão Da paciente Junto com o cirurgião Verdade Mas eu Mas eu concordo contigo Doutor Eu vou te Vou colocar uma situação Para ti Uma situação Que muitas pessoas Hoje estão se perguntando Se perguntando O que que houve Com o Stênio Garcia Né Ele com 91 anos Ele fez uma harmonização Tá E aconteceu Tudo o que aconteceu O que que você acha? Ai É Eu acho assim Vamos lá É Isso a gente vai entrar Numa discussão Um pouquinho mais Talvez Outro programa Somente para a gente falar Sobre O que é ser o belo Tá certo O que é ser o belo E essa necessidade Que o ser humano Tem De buscar a beleza Tá certo Para se sentir bem Isso é uma discussão Filosófica profunda Tá Quando a gente vai ver Sei lá Na antiguidade Os gregos antigos Beleza Era associada A virtudes A verdade Tá certo A A A A A A um 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 Desempenho melhor Na sociedade Tá certo Quando você vai Isso os gregos antigos Quando você vai Aí ao longo Da literatura Por exemplo Você chega lá No século Dezenove Você vai ler Por exemplo Oscar Wilde Retrato Doringuei Aí você já tem Uma visão diferente Da beleza A beleza Ele já associa A uma vida Não virtuosa Tá E aí A gente chega O tempo moderno E a gente fica assim Ó Trazer Tentar trazer beleza É algo virtuoso Ou não virtuoso Tá certo Isso é uma Discussão filosófica Profunda E ainda mais Com o desenvolvimento De redes sociais Isso Explodiu Verdade Tá certo E aí É É E E Sem entrar ainda Do ponto de vista Teológico Se a gente for entrar Do ponto de vista teológico A coisa fica mais profunda A gente marca depois Até outro programa Claro que vamos Para a gente discutir Sobre isso Isso e muitos outros O que é o belo Esse aí é um assunto Bem interessante Para a gente fazer Um programa também Já colocando aqui Uma deixa Para uma próxima oportunidade Mas vamos lá Então O que é que começa A ser estranho Veja O processo de envelhecimento Ele é inexorável Ao ser humano Tá certo Vamos envelhecer Isso faz parte Do desenvolvimento Do ser humano Tá E eu acho Que você tem Que estar bem Para a sua idade A sua beleza Ela vem Compatível Com a sua idade Tá certo Ela tem que ter Uma compatibilidade Com a sua idade No momento Que você busca algo Que ela começa A não ficar compatível Com a sua idade Com a sua idade Ela começa a ser estranha Ela começa a parecer Algo estranho Tá certo Ela estranha Por quê? Porque ela começa A não combinar Por quê? Estênio Garcia Ele melhora o rosto Mas tem um restante Que não começa A combinar Com aquilo Não combina Com o rosto E não ficar Funcional Para ele E isso causa Um efeito reverso Uma estranheza Ele começa A não mais Se tornar belo Mas estranho Tá? Estranho para alguns Talvez não tão estranhos Para outros E aí entra Numa discussão Até filosófica Para o belo Essa eu vou deixar Para o próximo programa Já deixo uma becha aqui Primeiro para você chamar De novo E depois para vocês assistirem Mas eu gostei Doutor Mas tudo isso Às vezes Eu vejo assim A gente brinca Vai lá para o segundo O terceiro O relacionamento Ele bem mais velho Ela bem mais jovem Ele quer ficar bonito Também Porque ela é jovem Tem tudo isso São coisas Para ele Né? É São coisas assim Para a gente É uma discussão profunda Sobre a alma humana Isso Tá certo? É uma discussão profunda Tá certo? Que não tem um certo Ou errado Mas a gente pode É interessante A gente discorrer Um pouco Tem autores muito interessantes Que discorrem Bem sobre isso Mas essa Só voltando um pouco Agora Essa 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 vontade De Ficar jovem De ficar jovem Tá certo? Eu lembrei agora Dos gregos antigos Você vai ver Os gregos antigos Platão Platão dizia Que o Eros Que muita gente acha Que é Você procurar Na verdade O Eros Para Platão É aquilo que faltava Em você E não era só O relacionamento Do homem Com a mulher Ou com outra Hoje em dia Com uma pessoa Que você tem Afinidade Afinidade Mas o Eros Também A parte do Eros De Platão Seria aquela O velho Ele tem inveja Da juventude Do jovem Tá certo? Isso também fazia parte Da descrição Do Eros De Platão Tá? Platão já descrevia É isso Na antiguidade Então Às vezes Então isso é antigo Isso Não Isso é antigo Isso é descrito Isso Platão já escrevia Sobre isso Esse desejo Inveja Do velho Ter com o novo Com a juventude Tá certo? Isso é o O que Platão Também chamava De Eros E é isso Que o Estênio Gracia Tá procurando Tá? E esse que procura Alguns procuram De um jeito Outros procuram Do outro Isso é a forma Que ele tá procurando Algumas pessoas Vão entender Outras não Aquilo é É muito dele Polêmica Sempre será uma polêmica Mas isso tá Isso tá descrito O que? 600 anos antes de Cristo Platão já escrevia Sobre isso A busca do Eros Não só No desejo Pela outra pessoa Mas também O desejo Pela juventude É invejável Doutor Fique à vontade Deixe o endereço Da sua clínica É Estou atendendo Aqui em um arão Tá certo? Vou deixar o telefone De contato Tá? É o DDD44 O WhatsApp é 99844 5356 Eu atendo Numa clínica Chamada Pétala Dermatologia Ela fica na rua Walter Kreiser É 3441 E meu Instagram Arroba Luiz com Z Luiz André É nada Fica à disposição E já deixo aqui A deixa Para quem sabe Ser convidado novamente E aprofundarmos Mais um pouquinho Nesses assuntos Muito obrigado Pelo convite Muito obrigado Pela sua audiência Estamos à disposição Fiquem com Deus Eu vou convidar ele Mas claro Tem muitas outras Ficou perguntas Para trás E eu estarei conversando Com o doutor Luiz Com certeza Muito obrigada Que Jesus te abençoe E sucesso doutor Amém Sucesso para vocês também Amém Amém